Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, tô no carro porque hoje a gente conseguiu ganhar mais um leilão de garagem Leilão dos Depósitos Abandonados, quadro que é super clássico aqui no meu canal E a gente tá no caminho, quase chegando lá Esse storage, gente, fica em outra cidade E eu queria tanto ele, mas tanto ele que sim, a gente tá te dirigindo pra outra cidade Pra poder só pegar o storage, gente Eu acho que nem vai dar pra fazer uma viagem só porque lá parece que tem muita coisa E muita coisa misteriosa, do jeito que a gente gosta Pelo que eu vi na foto, lá tem muitas malas E a gente não tem ideia do que tem dentro de cada uma dessas malas Então, por isso que eu quis tanto esse Porque eu adoro quando tem mistério, assim Porque pode ser que as malas estejam vazias Mas pode ser que tenha algo de muito valor ali dentro Então vamos descobrir junto o que tem dentro dessas malas Bora lá! Pronto, gente, chegamos aqui, já resolvemos tudo, já pagamos Ó, vou falar pra vocês quanto que foi esse daqui Porque eu sempre esqueço de falar quanto que foi Quanto foi? 214 214, eu acho 214 dólares e 50 centavos Isso eu lembro Eu dei o dinheiro certinho pra ele Ele ainda perguntou se era dinheiro de stripper Olha que absurdo Eu tava tudo com nota de 1 Nossa, fiquei com raiva Enfim, é isso Aí agora a gente vai ali e começar a abrir E ó, dessa vez ele me explicou um negócio diferenciado aqui Tipo assim, cada vez que a gente vai num storage desse É em um lugar diferente Cada um tem suas próprias regras Aí ele me explicou que nesse caso aqui Tem essa tagzinha aqui, ó Antes de abrir, que o storage vem lacrado E se esse número não for o mesmo número do negócio que eu comprei Eu tenho que ir lá no office reclamar Então a gente checou, é o mesmo número E pra vocês verem, ó, a gente não abriu ainda Porque tá lacrado Então bora quebrar esse lacre E bora ver o que tem aqui desse storage Que eu tô empolgadíssima Você já sabe que esse lacre vai ser super chato de quebrar Pois é, normalmente são eles que tiram, né? Pois é, eu sinto que é só torcer Vai, Isabela, vai, Isabela, Isabela Tô torcendo, pô Ai, quebrei, quebrei Uau, super difícil Ah, tira, deixa você que abre Não sei como fazer isso Só puxar de baixo Começa a sair os bichos correndo aqui do dentro Duvido em nada Eita Olha lá Tem muita coisa? O que que foi? Eu achei que o negócio que tinha aqui era pequeno O que? A bicicleta Ah, meu Deus Eu acho que era pequeno Era só que faltava Caraca, é isso, amor? É isso? Foi, então Olha o tanto de mala Eu falei que tinha muita mala Deixa eu ver Caraca, tem mala demais Nossa Peraí, peraí, deixa eu entrar Nossa, olha o tanto de mala Uma, duas Cuidado Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito malas Fora todo o resto que a gente tem que levar Oito malas Eu acho que não dá É uma viagem só, na moral Elas tão cheias É? Tá com coisa dentro? Pelo menos essas aqui tão cheias Eita Puts, bora Bora, bora, bora Que tô empolgada já Só queria gravar um vídeo E pra quem não entende como funciona Isso daqui é um storage abandonado Que a gente ganhou no leilão Então tudo que tá aqui dentro agora é nosso E a gente tem que... Parece piada não, a porra dessa Parece piada Só queria gravar um vídeo Meu Deus Tá vindo Ele passou ali Mas ele foi embora Ah, é? Ele passou ali Ele passou assim, ó Caralho Então tudo que tá aqui dentro é nosso E a gente tem que tirar todas essas coisas daqui A gente querendo elas ou não Porque a gente tem que entregar isso daqui Vazio, limpinho, bonitinho Pros donos do storage Então é isso, cara Vamos começar Vamos começar abrindo Vamos ver tudo que tem aqui dentro Vamos nesse aqui primeiro Vou abrir todas as caixas Todos os bolsos E mostrar tudo em detalhes Pra vocês verem O que que esse povo louco Abandona Porque eles abandonam muita coisa boa Primeira bolsinha aqui de cima Ih, é coisa de cabelo Olha o tanto de pente Sério? Ih, caraca Daqueles que a gente tem Que tem pra cortar seu cabelo Olha o tanto de pente que tem aqui, amor Nossa, meu Deus Será que tem esse tamanho diferente Do que a gente já tem? Não sei Acho que a gente podia dar uma olhada Já começou bem Nossa, tá novinha Não, tem o próprio cortador Tem, tem tudo Caraca Nossa Amor, tem outro Meu Deus Tem outro Esse aqui tá meio ferrujado Ah, então esse aqui A gente já pode supor Que esse storage era de um homem Será? Eu acho, né Não sei se fosse uma mulher Que cortasse o cabelo bem curtinho Mas tá Então temos vários Pentes Pra poder cortar o cabelo curto E cortadores de cabelo Como é que chama esse? Barbeador? Máquina de cortar, né? Máquina de cortar cabelo Que isso, uma calcinha Ah, tá Achei que fosse uma calcinha gigantesca Uma blusa Eita Tem uns negócios que eu não sei o que que é não Que isso É uma mini tomadinha com uma lâmpada Não tem ideia Tava aqui dentro, ó Tem mais coisa aqui Esse aqui é de fumar Esse aqui é estranho Sei lá Será que é de cheiro? Tá dar cheirinho na casa? Será? Mas não parece que é uma tomada normal É estranho, né? Muito estranho É muito esquisito Sempre tem uns negócios assim É Mano, e isso aqui? Achei que fosse uma almofada quando eu olhei Também pensei, mas é um... Uma sacola, né? Um negócio amarrado É o saco do Papai Noel Ah, não, mas é macio O que que é isso aqui dentro? Meu Deus Será que é pano? É almofadinha, amor Ah, uma almofada Eita Por que guardar isso aqui assim? Boa pergunta Será que será a decoração da casa de alguém? Talvez Com o sofá? Achei meio feio Eu também Uma almofada que parece uma sacola Que isso Mais decorações Mais decorations Umas bolas Um bolas de palha, sei lá Eu acho que isso talvez seja DIY Será que não? Talvez, né? Tipo assim, ah, pega um negócio Cola ao redor do isopor Aham O que mais? Um cabo Outro cabo Ó Um copo térmico Um copo térmico, maneiro Que isso, meu Deus do céu Mais cortador Tem uma tesoura dentro Eu acho que é Caraca, nossa Nossa, esse é tão pequenininho É, né? Será que ele é pra detalhe? Pode ser Ih, mas a gente já comprou É A gente literalmente acabou de comprar um detalhe Ai, tem a tesoura Show Ó, uma tesoura Outra tesoura Tá novinho tudo, né? Mano, tá muito novinho Eu acho que é tipo um kit, sabe? Com escovinha Tirado Nossa, esse cara adorava cortar o cabelo Pois é Ele era fascinado Ih, acho que é a luz de quintal, né não? Não é não Acho que foi isso De colocar na terra Não é não, meu Que estranho Será que é uma lanterna? Parece uma lanterna, mas não tem nada pra apertar aqui Estranho Gente, sempre tem uns negócios esquisitos, assim Todo story tem Uou Você vai amar Você vai amar Você vai amar o que eu achei Tá, tá, tá Uma bola de basquete? Mentira Ah, tá murcha, pô Ai, a gente compra bomba, ué Caraca, bola de basquete Que foda Não acredito Olha And One Que maneiro Muito legal Só enchei agora Que que ela é? É, tá muito murcha Que caralho Que cor Pague-se do vídeo É muita humilhação É isso E tem uma última cortina aqui Tem uma cortina de banheiro aqui Eu acho, ó Uhum Mas beleza, então Esse foi o primeiro box Eu tô muito ansioso para abrir as malas Acho que o próximo vai ser uma mala Eita, olha o que tem aqui no chão Ah, tá vazio O que que é isso? Olha, outro colchão de ar Caraca, a gente acha vários, né? A gente sempre acha E a gente comprou, inclusive Uhum Mas beleza, tá vazio Vou pegar essa mala aqui, ó Vermelha Vermelha Vou tirar a mochila Nossa, amor Putz Amor, o que que tem aqui dentro? Tá pesada? Tá muito Não, agora eu vou abrir a mochila O que que é isso? Credo Tá muito pesado isso daqui, ué Da última vez que a gente abriu a mochila Você lembra o que tem aqui dentro? É, ou, deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Se você quer saber o que que tinha dentro da última mochila, volta lá Enfim, vamos ver essa mochila aqui Amor, tá muito pesado Ó, pega aqui pra você ver Pega, tenta levantar É, tá pesada mesmo Tá muito pesada Parece que tem Se eu tô achando pesada Eu que sou super forte, tá ligado? Ih, amor Tem uma bateria de carro aqui dentro Que isso, do nada Ai, sombrinha Você não se reabriu a sombrinha Eita Mas é uma sombrinha não O negócio é um Under my umbrella Ela, ela É, é, é Olha só Lápis Giz de cera Muito legal Lapiseira Capitinha Lapiseira Borracha Borracha Ó, acho que eles tinham criança, hein Provavelmente, né Eu falo isso como se eu não tivesse um monte desses aqui em casa, né Mas tudo bem Eu tenho uma criança em casa, é você Mas, véi, olha o tanto de bateria que tem aqui no fundo Tá pesado por causa disso Ai, é um trem de chupeta Ah, será que funciona, hein? Ai, com certeza Olha aqui Tem a tomada Ih, mas precisa da tomada? Será que ele precisa estar ligado? Não tenho ideia Cara Olha, é pra você carregar, acho que, a bateria na tomada E aí tem a opção de você selecionar 12 volts, 6 volts E tem a chupeta aqui Nossa Bom demais Muito útil E aí tem as baterias aqui também Mas a bateria é pequena, amor Acho que isso aqui não é de carro, não Veio duas E aí tem essa e tem outra igual idêntica aqui dentro, ó Uhum Checar os outros bolos Uhum Eu preciso de 10 Spanish English É um dicionário. Ah, é um dicionário de espanhol em inglês. Lê alguma parada aí pra nós. Falou a página. 33. Tá, 33. Vou ler. Comunicacion. Ok. Eu não sei. Não sabe o que, meu Deus. Não sabe ler. Ah, tá. Não, é porque eu tava esperando, tipo assim, ter o resultado da palavra aqui. Mas na verdade só tem a tradução. É porque é um dicionário de tradução e não um dicionário, tipo, ah, o que quer dizer comunicação. Não tem de nada. Entendeu nada? Tá, então isso aqui traduz basicamente do inglês pro espanhol. Provavelmente esse povo era latino. É do inglês pro espanhol? É do inglês pro espanhol. Não, eles devem ser americanos querendo aprender espanhol. Se não seria do espanhol pro inglês pra eles saberem como que é. Ou não, tipo assim, ah, eu ouço uma palavra, tipo, ah, é... Como que fala goodbye em espanhol? Aí tem adiós. Então eles querem aprender espanhol, justamente. Eles já conhecem a palavra em inglês. É verdade, é verdade. Faz sentido, faz sentido. Tá, vou ler só mais uma palavra. Market. Em espanhol, mercado. Muito bom. Ai, creio. Giz de cera? É, giz de cera. Tem 36 e tem outro aqui, ó. Que isso, meu Deus. É o giz de cera das princesas. Ah, tá. Você não tá vendo, amor? Ai, é muita minha cara. Olha, é bela. É, ela realmente é muita sua cara. Olha, Jasmine. Tem todas as princesas. Amei. Melhor giz de cera da vida. Ticker face. Nossa, que demais isso daqui, amor. Nossa, achei meio assustador. Os bichos têm cara, que porra é essa? Aí você pega a cara aqui de trás, ó. Tem os stickers pra você colar lá na cara deles. Tá com a menina montou algum? Talvez. Credo, o que que é isso? Eu vou ali trocado. Meu Deus. Ah, isso ficou legal, ó. Ele é uma mãe dele. Isso ficou legal. Esse aqui ficou legal. Então, agora sim, vou pegar essa mala aqui. Eu tava ansiosa pra abrir. Nossa, tá pesado também. Ih, caralho, tá quebrada. Ih, não fica em pé. Tem que ir aqui dentro? Renê? Tá mandando o cara. Será que o Renê guardou aqui? O que que tem, meu Deus? Eu vou te mostrar o que que tem aqui. Ih, celular. Meu Deus, cheio de celulose. Sempre, sempre. Tem um da Samsung, os outros eu não sei do que que é. Ah, a tela. Caraca. Esse tá quebrado. Será que liga? Será que liga? Nossa, ele tem uma capinha dessa e ele não conseguiu quebrar o celular dele? Porque ele não quebrou a parte de trás, ele quebrou a tela. A tela não tem proteção. Nossa, eu nem sei onde que liga esse celular, sinceramente. Onde que liga isso, amor? Ah, esse negócio aqui atrás, ó. Ah, é, tem desses, né? Não tá ligando, não. Então tá, vamos ver o próximo. Vamos ver esse aqui, capinha roxa, inteiro. Nada acontece, amor. E o último da Samsung, acabadaço também. Então só esse aqui que tá intacto. Mas nossa, mano, celulares, celulares, vários celulares. E é um rádio, um antigão. Nossa, que bagulho sinistro. É um antigasso. Que estranho. Será que liga essa porra? Vamos ver. Acho que não, amor. Talvez seja muito antigo esse bagulho, né? Eles voltaram. Eles voltaram. Qual que é a necessidade? De tu ser tão linda. Enfim, bora continuar. Ó, vamos ver essas roupas aqui. Uau. Blusinha de natura, essa é de criança? Sei lá. É de criança, eu acho que é. É, é pequeno. Então blusa de frio de criança. Se eu não me engano, isso aqui é do Walmart, viu? Tem essa etiqueta aqui. Calça. Ah, vai ser só roupa infantil. Calça jeans. Super skinny. Isso aqui eu acho que é roupa de uniforme. Ah, saia de uniforme. Isso aqui é uma camisola. Eita. É. Camisola infantil. Ou vestido, né? Talvez seja um vestidinho. Acho que é um vestidinho. Nossa, mas tá tudo tão novinho, sem mancha, dobradinho. Quer manter, amor? Quero, amor. Será que serve em mim? Olha o puro. Só que cinza. Olha a facinha. Olha essa daqui. A Hollister. Ah. É, o cardigan da Hollister. Muito clássico. Pra criança ainda. É. Ó, outra saia. Provavelmente também de uniforme. E por último, essa blusinha aqui, também de criança. Pequenininha. Então dentro dessa mala tinha roupa. Só queria dizer que tá quase acabando o outono aqui em Orlando. Estamos entrando quase no inverno. E olha como é que eu tô. Tá muito quente, gente. Tá muito quente. Orlando é muito quente. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa daqui, então, foi a parte 1 do Storage. Vocês podem voltar aqui nos próximos dias. Que vai ter a parte 2, a parte 3, a parte 4. Até a gente abrir tudo isso daqui. E ver o que tem dentro. Porque eu tenho certeza que vocês estão tão curiosos quanto eu. Então se você não for inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Pra você conseguir acompanhar todas as nossas aventuras. Nos Storage, na nossa vida, na nossa rotina. E é isso então, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo e tchau. Até o próximo vídeo.